Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica para vocês. Se tem um intestino muito rebelde, não consegue funcionar todos os dias, isso não faz bem não. Você sabia que quando o seu intestino não funciona bem, isso pode causar várias doenças? Humor. Porque através do intestino você elimina as toxinas. Então é fundamental você ter mais cuidado do seu intestino. Ter uma alimentação mais rica em fibras, bastante frutas, verduras, legumes, evitar alimentos industrializados. Isso também é muito importante e tomar no mínimo 2 litros de água todos os dias. Você vai comprar farinha de limão e farinha de ameixa. Você vai usar uma colher de sobremesa de farinha de limão e uma colher de farinha de ameixa. Pode ser no suco, no iogurte, no leite, em qualquer alimento você vai usar de manhã, no mamãozinho. Você vai usar toda manhã farinha de limão e farinha de ameixa. Você sabia que muita gente não consegue perder peso, principalmente barriga, porque o seu intestino não funciona bem? Então isso aqui vai ajudar as pessoas até perder peso, principalmente barriga. Mas então faz o tratamento direitinho, tá? Então repetindo. Todo dia de manhã, na primeira refeição, procura sempre comer uma fruta, um iogurte, ou num copo de leite, num copo de suco. Você vai colocar uma colher de sobremesa de farinha de limão, que é riquíssimo em fibra. Uma colher de sobremesa de farinha de ameixa. Você vai tomar biofibra. Você vai tomar duas cápsulas, antes do almoço e duas antes do jantar. Toma todos os dias. Duas cápsulas, antes do almoço, de biofibra, antes do almoço e antes do jantar. E você vai misturar esses extratos, já está misturado aqui, ó. Você vai pegar extrato fluido, isso aqui tira os gases, tira aquele desconforto quando o intestino não funciona bem, aquele acidez tomacal, entendeu? Melhora até mau hálito, gente. Porque tem gente que tem mau hálito, é do intestino que não funciona bem. Então você vai associar esses extratos aqui, ó. Extrato fluido de erva doce. Extrato fluido de anis estrelado. Extrato fluido de hibisco. O hibisco as pessoas pensam que é só para tirar compulsão por doce. E para emagrecer, também. Mas ele ajuda no funcionamento do intestino também. 100 ml de extrato de hibisco. E por último, extrato fluido de casca sagrada. Então vou repetir, ó. Erva doce, 100 ml. Já está misturado aqui, ó. Você vai tomar uma colher de sopa desta mistura em meio copo de água ou num chazinho à noite. Toda noite você vai tomar esses extratos. As cápsulas, duas cápsulas, antes do almoço e antes do jantar. E as farinhas de manhã. Faça isso que você vai ver que o seu intestino vai funcionar todos os dias, de preferência até duas vezes por dia. Você quer saber onde encontrar esses produtos? É fácil. De qualquer lugar do Brasil. Só você ligar para a gente. Nós mandamos para vocês. Liga para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se preferir, pode mandar uma mensagem. Para 99162-9753. Também 011. 011-99162-9753. Cuida do seu intestino. Como diz os chineses, o intestino é o nosso coração. Através dele que nós prevenimos inúmeras doenças. Um abraço a todos e até a próxima.